Olá, muito bom dia pra você que acompanha a programação da TV Evangelizar em todo o Brasil. Nós estamos na cidade de Joinville, porque em breve a TV Evangelizar terá um canal aberto aqui na cidade. E nós viemos conhecer um pouco mais dessa cultura catarinense. Inclusive, estamos no memorial de bicicletas da cidade. Eu tenho uma curiosidade pra você, porque antigamente, no começo do século passado, as bicicletas tinham placa, eram emplacadas. E quem vai contar um pouquinho mais dessa história, dessas curiosidades, é o Antônio, que é monitor. Muito bom dia, Antônio. Fala um pouquinho pra gente aqui dessas placas. Ah, sim. Antigamente, as bicicletas, elas usavam placas, né? Então, elas tinham um número de registro e cada uma delas precisava usar uma placa, porque o trânsito, antigamente, ali no início do século XX, basicamente era de bicicletas e carroças, né? Os veículos automotores ainda eram raros. Então, você, pra ter sua bicicleta, você precisava registrar elas. Você tinha um documento, quando constava seu nome, dados da bicicleta. E também, todo ano, era feito o pagamento de uma taxa, né? Como hoje o IPVA, no caso, que pagamos para os veículos, né? Me fala uma outra curiosidade, porque a cidade de Joinville também é conhecida pela história do bicicletário. Foram os moradores daqui que criaram esse termo? É verdade isso? É, assim, os moradores de Joinville usavam mais a bicicleta era para se deslocar para o trabalho, né? Então, esses primeiros bicicletários surgiram nas empresas. As indústrias da cidade, né? Viram o grande fluxo de bicicletas sendo usada pelos moradores. Então, eles organizavam, nas suas indústrias, os bicicletários, né? Que eram estacionamentos de bicicletas, no caso, né? Agora, fala um pouquinho mais desses modelos antigos de bicicleta. Essa aqui, que é um pouco roxa, ela está um pouco... Pra gente, não pode tocar. Que modelo é essa? Ah, sim. Aqui a gente concentrou vários modelos de bicicletas, né? Que, na época, elas eram importadas, né? Geralmente, Alemanha e Suécia eram as bicicletas que eram mais importadas aqui, no caso, para Joinville. E esses três exemplares, o detalhe delas são os faróis. Então, a gente tem desde esse farol mais até conhecido, que é com funcionamento com o dínamo, né? Que é uma peça que, junto, ela é ligada à roda. É um movimento que faz gerar energia para acendimento dos faróis. E os outros modelos, um com a vela ainda, né? Bem antigo a vela. E o lado do canto, que era a carbureto. Era uma... tipo uma pedra calcária, que com o contato com a água, ela liberava um gás. E aí você fazia o acendimento com uma chama, né? Ah, entendi. Imagino que na década de 30, década de 40, 50, essas bicicletas, nos olhos dos moradores daqui de Joinville e de todo o Brasil, era muito, assim, bem visto, isso? Ah, com certeza, né? Até muitos moradores que vêm aqui hoje visitar o memorial, eles até se emocionam, porque relembram, né? De alguns modelos que o pai, os avós tinham e que foi por ali que conseguiram aprender a andar. Tá bom, Antônio, muito obrigado. Você que está ligado na programação da TV Evangelizar, muito obrigado pela sua audiência. E agora fique com a Santa Missa com o padre Reginaldo Manzotti. E agora fique com o padre Reginaldo Manzotti.